Oi gente, hoje eu te ensino a preparar um bolo gelado de chocolate que fica delicioso. Confere primeiro os ingredientes, hein? Pra massa, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, meia xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó 50%, 1 xícara de água, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento. Pra calda, 1 caixa de leite condensado, 300 ml de leite e 1 xícara de chocolate em pó 50%. Pra cobertura, 200 gramas de chocolate meio amargo e 1 caixa de creme de leite. Agora sim, vamos iniciar o preparo. No liquidificador, você vai colocar óleo, água, ovo, açúcar, o chocolate em pó. Bata tudo por 3 minutinhos. Depois, transfira essa mistura pra uma tigela. Adicione a farinha de trigo aos poucos e vai misturando. Por último, acrescente o fermento e misture até ficar homogêneo. Depois, é só transferir pra uma assadeira untada e enfarinhada e assar no forno pré-aquecido. Asse por cerca de 45 minutos. Enquanto o bolo tá assando, vamos preparar a calda? É só colocar na tigela o leite, o chocolate em pó e o leite condensado. Misture bem, transfira pra uma panela, leve pro fogo. Quando levantar a fervura, está pronto, viu? Retire o bolo do forno, faça furos nele com um garfo ou um palitinho. Depois, derrame a calda por cima até o bolo ficar bem molhadinho. Deixe na geladeira pra gelar e, quando tirar de lá, tá na hora de colocar a cobertura, viu? Pra preparar a cobertura, você vai pegar uma tigela, colocar nela o creme de leite e o chocolate meio amargo. Derreta no micro-ondas. Agora, derrame por cima do nosso bolo e decore da maneira como você achar melhor. Delicioso, não é? Tchau, até a próxima!